Nós começamos com a boa notícia de que mais um sacerdote brasileiro está em vias de se tornar santo. O Vaticano autorizou o início do processo de beatificação de um padre do estado do Tocantins. Vamos a São Paulo porque Sidney Fernandes tem as informações. Sidney, boa noite. Conta pra gente quem é este padre. É o padre Luso de Barros Matos da Diocese de Porto Nacional no Tocantins. Boa noite Yara, Wallace e boa noite a todos que nos acompanham. Foi com alegria que a igreja recebeu a autorização da Santa Sé para dar início ao processo de beatificação de padre Luso de Barros Matos. O religioso serviu a igreja por 42 anos e faleceu em 1987. A Diocese de Porto Nacional no Tocantins fez o pedido para a abertura do processo de beatificação de padre Luso em maio deste ano. Seis meses depois, a resposta é positiva. Padre Luso já pode ser chamado oficialmente servo de Deus. Com esse documento nós temos a capacidade de prosseguir, como o texto mesmo diz, nós podemos prosseguir na causa. E agora vamos entrar numa outra etapa que é as virtudes heróicas do padre Luso. Padre Luso nasceu em 1945, em Balsas, no Maranhão. Mas passou a vida no Tocantins, onde foi ordenado. Se dedicou ao trabalho social e pastoral visitando os doentes. Por uns 50 anos aqui no seminário, o padre Luso, atendendo a comunidade, o povo carente, ele era muito humilde, ele tinha tudo o que ele ganhava, ele doava. Era um homem caridoso, um homem que viveu em santidade e morreu em santidade. Padre Luso faleceu no dia 3 de agosto de 1987. Desde então, os relatos de graças e milagres alcançados não param de chegar. São 35 anos, né, da sua Páscoa, mas continua vivo no coração dos portuentes. Tchau. Tchau.